Veja nesta edição cuidados importantes na hora de fazer compras ou sacar dinheiro. O Hospital Ofir Loyola promove palestras sobre câncer de próstata e esclerose múltipla. As dicas de saúde com a psicóloga Milene Veloso. Campanha Belém Casa do Pão arrecada alimentos para famílias carentes. Projeto pretende humanizar enterro de indigentes. Uma iniciativa que leva livros a espaços públicos de Belém. E a história e as peças do Museu da Casa das Onze Janelas. Nazaré Notícias desta terça-feira, 4 de dezembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje com um alerta. Com a chegada do final do ano, as pessoas precisam estar mais atentas quanto à segurança em suas casas e na hora de fazer compras ou sacar dinheiro. Confira nesta reportagem algumas dicas importantes. Com o fim do ano se aproximando, é grande a movimentação de pessoas, principalmente no comércio. Neste período, aumenta o fluxo de dinheiro e dentro dessa realidade, também aumentam as preocupações quanto à segurança. No centro de Belém, as pessoas andam com as mãos cheias de sacolas, falam ao telefone, andam segurando as carteiras e a atenção diminui. Nessas horas, elas estão propensas a furtos e roubos. Para mudar essa realidade, a polícia militar dá algumas dicas. Acho que a gente pode resumir esse período em duas dicas extremamente importantes. A primeira é a organização. Tem que fazer um planejamento do que você vai gastar, qual o volume de compras que você vai fazer. Ter uma ideia é fazer um planejamento mesmo. E a segunda questão é a atenção. Manter sempre a atenção, seja quando estiver no banco, seja quando estiver no carro, andando na rua. E para isso, a gente chama muita atenção para a questão do uso do celular. Que as pessoas, às vezes, se distraem falando ao celular. Outro momento em que a atenção e o cuidado precisam ser redobrados é na hora de usar o caixa eletrônico. Principalmente não aceitar ajuda de estranhos. Observar sempre quem está à sua volta. Se possível, sempre contar com uma pessoa de confiança, seja um parente, um amigo, alguém que possa acompanhá-lo. Porque aí fica sempre também mantendo a atenção nisso aí. Evitar contar dinheiro em público. Muitas pessoas também aproveitam o final do ano para viajar. Mas existe a preocupação quanto à segurança da casa. Comunicar para pessoas de confiança que você vai estar fora da cidade, se for o caso. Ter alguém para ligar as luzes à noite, desligar durante o dia. Suspender a entrega de periódicos, principalmente revistas, jornais, para evitar o acúmulo, justamente, desses materiais. E acaba chamando a atenção. Ter o contato dessas pessoas que vão ficar na sua casa, de pessoas próximas também. E deixar o seu contato caso exista alguma necessidade, alguma emergência. Foi sancionada pela Presidência da República duas leis que alteram o Código Penal e tipificam crimes cometidos na internet e em dispositivos eletrônicos. As leis entram em vigor em 120 dias. De acordo com o texto, é crime a invasão de dispositivos eletrônicos conectados ou não à internet para obter ou adulterar dados. As penas aplicadas podem variar de três meses a dois anos de prisão e multa. A lei também determina que a polícia se estruture com equipes especializadas para combater crimes em redes de computadores ou em sistemas informatizados. Será considerada crime a interrupção intencional de internet, transmissão radiofônica ou televisiva. Quem invadir páginas e suspender serviços na internet podem ser punidos com penas de um a três anos de detenção e multa. Agora o tema é saúde. Referência em oncologia e em doenças crônicas degenerativas, o Hospital Ofir Loyola, em Belém, promove amanhã palestras orientadas sobre câncer de próstata e esclerose múltipla. A programação é aberta ao público. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, essa palestra visa sensibilizar, esclarecer e orientar a população masculina sobre os exames periódicos com o urologista e também orientar as mulheres com relação à esclerose múltipla. Para falar melhor sobre esse assunto, a meu lado está o doutor Rinaldo Antônio, que é chefe da divisão de pesquisa aqui do Hospital Ofir Loyola, que conversa com a gente agora. Doutor, qual a principal preocupação dessa palestra? A preocupação é orientar a população em geral, público em geral, uma comunidade científica, e todos estarão convidados a participar, esclarecer dessas dúvidas sobre o câncer de próstata, que é o segundo que atinge os homens e tem uma grande mortalidade, e a esclerose múltipla, que é comum aos dois gêneros. Então, são as informações e, basicamente, como a população pode e deve ficar sabendo dos sintomas e sintomas dessas doenças. É aberta, então, a população em geral e é somente para esclarecimento, não é para prestar algum tipo de exame? Isso. Estaremos aqui, o doutor Ricardo Tuma e o doutor João Frederico, ambos urologistas, estarão explicando à população e à comunidade como um todo sobre como proceder, como visualizar, quais os primeiros sinais e sintomas que essas doenças podem acometer. Aqui no Pará, qual é a realidade, tanto do câncer de próstata quanto a esclerose múltipla? Olha, quanto à esclerose, os dados ainda não são muito bem definidos. Sabe-se que a doença é uma doença que avassala, né? Está em seu processo de, vamos dizer assim, de conhecimento científico ainda muito, o diagnóstico ainda não é muito esclarecido. Porém, o câncer de próstata, como informativa do Inca, o Pará encontra-se também com essa alta incidência e a questão do diagnóstico. Os homens fogem do toque retal, ainda há um estigma que nós queremos quebrar, mas os exames merecem uma boa anamnese clínica, ou seja, uma boa avaliação clínica e o exame prostático, o PSA, que é um antígeno que é verificado através do sangue, uma coleta de sangue simples. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a palestra acontece no auditório aqui do Hospital Filoiola, na próxima quarta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A qualidade de vida no Pará melhorou nos últimos anos. Segundo o Índice de Desenvolvimento Municipal, o Pará apresentou a maior variação positiva do país e evoluiu duas posições no ranking nacional, entre 2009 e 2010. A melhora foi observada na área de emprego e renda, que cresceu mais de 16%. O Estado saiu da classificação de desenvolvimento baixo para desenvolvimento moderado. Nenhum município do Pará alcançou patamar de desenvolvimento alto. Dos 143 municípios do Estado, 118 estão em estágio de desenvolvimento baixo ou regular. E destes, 65 entre os 500 piores do país. O Pará deixou de ter a segunda pior média do país, mas ainda ocupa a quarta mais baixa. Olá, eu sou Milênio Veloso, sou psicóloga e hoje eu queria dar uma dica especial para profissionais da educação, profissionais de saúde e para os familiares em geral. É muito importante observar o comportamento dos adolescentes na escola e em casa. Observe seu filho diariamente. Pergunte como ele está. Ele pode estar sofrendo bullying. O que é isso? Bullying é uma situação de violência que hoje está muito presente nas escolas e que seu filho pode estar exposto. O seu filho sofre violência por parte de algum colega ou de alguns colegas da escola. Algum tipo de pressão, de xingamento, de ameaça. Então, é muito importante observar se essa criança, esse adolescente, altera seu comportamento dentro de casa ou mesmo nos relacionamentos escolares. Fique atento. Essas mudanças podem ser indicativas de que ele pode estar sofrendo algum tipo de violência na escola. Então, professores, pais, observem para que as situações possam ser controladas. Eu sou Milênio Veloso e espero vocês na semana que vem. O eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições deste ano e não justificou no dia da votação poderá apresentar a justificativa até quinta-feira. O requerimento de justificativa eleitoral pode ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais ou baixado em formato PDF no site do Tribunal Superior Eleitoral. A justificativa deve ser apresentada em qualquer cartório eleitoral do país. Quem não justificar a ausência, fica impedido de tirar passaporte, se inscrever em concurso público e renovar matrícula em estabelecimentos de ensino. Quem deixar de votar e não apresentar justificativa por três eleições, considerando cada turno uma eleição, terá o título cancelado. No fim do ano, crescem as vendas e os riscos de violações dos direitos do consumidor. E o PROCON alerta sobre os cuidados na hora de efetuar as transações. Falta pouco para as festividades de fim de ano e, consequentemente, para as tradicionais compras de Natal. Mas o consumidor deve ter cautela e cuidados para não sair no prejuízo e não errar na hora da compra. Principalmente, ele tem que dar prioridade para as lojas que oferecem troca. Então, isso é muito importante que você dê prioridade. No caso de não houver troca, ele pode imediatamente pedir o teste do produto para que ele não tenha nenhuma surpresa. Então, são dicas principais para o consumidor e exigir a nota fiscal e o termo de garantia. As promoções tentadoras e o impulso de comprar são os maiores culpados para que muitos consumidores tenham dor de cabeça após as compras. As principais reclamações são essas. Exatamente, defeitos em produtos, onde eles têm que levar ainda para assistência técnica. Então, por isso mesmo, é importante que você verifique se a empresa oferece troca, o prazo da troca e registrar isso através de notas fiscais. Para as compras feitas online, aí que os cuidados dobram mesmo. O caso de compra via internet é diferenciado, onde o consumidor tem sete dias para o arrependimento. Ou seja, cancelar a compra e pedir o ressarcimento do seu dinheiro de volta se ele não gostar do produto. Então, é importante que ele verifique a data da compra para que ele consiga efetuar esse cancelamento. Neste período, os aeroportos de todo o Brasil ficam lotados com passageiros voando para vários destinos. Antes de embarcar, é bom saber dos direitos do consumidor. É importantíssimo verificar as empresas que você está comprando, se for empresa de turismo, verificar se ela é idônea, se a empresa existe, se o seu hotel realmente está registrado, se o seu nome já está lá. E no caso de cancelamento e atraso de voos, você tem direitos, a partir de uma hora de atraso, você já tem direito à internet, duas horas você já tem direito à lanche e a quatro horas de atraso, você já tem direito até hospedagem por conta da empresa. Então, é importantíssimo que você verifique isso. No caso de cancelamento, você tem direito a entrar em outro voo ou até ter o ressacimento de sua passagem de volta. O Procona no Pará realiza anualmente, neste período de fim de ano, fiscalizações para orientar a população sobre direitos e deveres de todo consumidor. Essa semana, nós começamos as fiscalizações nos shoppings e no centro da cidade, onde nós vamos verificar precificação, se realmente estão na vitrine os preços à disposição dos consumidores, verificar as compras através de cartão de crédito, a diferença entre cartão de crédito e a vista. Então, nós vamos estar orientando os consumidores nesse sentido e os fornecedores dos direitos dos consumidores. No último fim de semana, madeireiros atiraram contra fiscais do IBAMA, policiais militares e índios que fiscalizavam a exploração madeireira no nordeste do Pará. Segundo o IBAMA, os conflitos começaram no sábado, quando dois caminhões apreendidos com madeira ilegal foram retidos por cerca de 30 homens no município de Dom Eliseu. O grupo não permitiu a saída dos fiscais por cerca de três horas. No domingo, o grupo organizou uma manifestação no município, incendiando pneus e ameaçando por fogo no hotel, onde os agentes federais estavam hospedados. Já no município de Nova Esperança do Piriá, o IBAMA fiscalizava explorações irregulares de madeira na terra indígena Alto Rio Guamá, a 400 quilômetros de Dom Eliseu, quando dois fiscais e o cacique Valdeci Tembé foram alvos de retaliações. Atendendo uma solicitação do Ministério Público Federal, a Polícia Federal enviou uma equipe de policiais para a região para investigar o caso. E o cacique Valdeci Tembé, que estava desaparecido, foi localizado ontem na área rural de Nova Esperança do Piriá. O cacique foi encontrado por índios da mesma etnia que fizeram buscas no município. Segundo informações, Valdeci Tembé teria sumido por conta própria, com medo de ser assassinado. O cacique é chefe do Centro de Trabalho Indigenista do município. E você acompanha ainda nesta edição, Campanha Belém Casa do Pão arrecada alimentos para famílias carentes. O projeto pretende humanizar enterro de indigentes, uma iniciativa que leva livros a espaços públicos de Belém e a história e as peças do Museu da Casa das Onze Janelas. A campanha Belém Casa do Pão mobiliza anualmente todas as paróquias da arquidiocese com a finalidade de arrecadar alimentos não perecíveis. Os donativos serão distribuídos no dia 18 de dezembro às famílias carentes. Marcos, a Caritas Belém realiza desde agosto deste ano a terceira edição do projeto Belém Casa do Pão. Todas as paróquias da arquidiocese estão mobilizadas na arrecadação de alimentos que serão doados para milhares de famílias de Belém neste Natal. A gente vai conversar com o Diácono Alexandre Martins, que é presidente da Caritas, e vai explicar para a gente como funciona o projeto Belém Casa do Pão. O que é o projeto, Diácono? O projeto Belém Casa do Pão foi idealizado pelo nosso arcebispo metropolitano como uma tentativa de unir todas as ações de Natal, de Natais sem fome, como era falado antigamente, para ter uma organização centralizada, através da divulgação da campanha, de momentos de animação, de incentivo, para que todas as paróquias possam realizar as suas campanhas, as suas atividades e, dessa forma, atender várias famílias que, no Natal, ficam sem o alimento. Então, o nosso trabalho é fazer essa conscientização, essa divulgação, para que todas as pessoas procurem suas paróquias e possam doar os seus alimentos para que as famílias sejam atendidas. Ou seja, o trabalho está sendo desenvolvido nas paróquias, né? Mas, além da doação de alimentos, também é possível fazer doações através de uma conta bancária. Exatamente. Nós temos a conta no Bampará, que pode ser utilizada para doações em dinheiro, que os gastos da campanha sempre exigem. Agora, vocês vão realizar, no próximo sábado, o dia A, né? Que é o dia de arrecadação. Como é que está sendo a preparação desse momento? O dia A é o dia de um grande mutirão, onde as paróquias se animam através de trio elétrico, carro-som. É aquele momento de você bater porta a porta. Então, eu faço um apelo para você que nos ouve agora, para que abra sua porta e seu coração. E, quando receber a visita das paróquias, das pessoas que estão responsáveis, e isso já falo devidamente identificadas com a camisa da paróquia ou da campanha, com o crachá, que receba com carinho essas pessoas e possa fazer a doação desse alimento, que é tão importante para tantas famílias que necessitam. Também haverá o dia D, que é o dia da doação. Quando é que vai acontecer? O dia da doação será no dia 23 de dezembro, depois da missa, que será celebrada por Dom Alberto na Catedral, e que nós incentivamos que os paróquias façam no mesmo horário, às sete horas da manhã e após a distribuição, para que busque essa grande unidade da nossa arquidiocese. Então, depois dessa missa, as pessoas receberão seus alimentos, cada paróquia dentro da sua particularidade, algumas nas matrizes, outras nas comunidades, mas todas em união, fazendo um grande mutirão em defesa dessas famílias que precisam. Tá certo. Muito obrigada, Jacono, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Quem quiser mais informações sobre a campanha, basta ligar para a Caritas Arquidiocesana, pelos números 3225-0370 ou 3230-2284. O Papa Bento XVI aderiu ao Twitter por meio do perfil arroba pontifex. A partir do dia 12 de dezembro, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, o pontífice de 85 anos enviará o seu primeiro Twitter. Lançado ontem, o Twitter já conta com mais de 300 mil seguidores. Os primeiros Twitters papais serão respostas a perguntas que foram enviadas a ele. Os Twitters serão em espanhol, inglês, italiano, português, alemão, polonês, árabe e francês. Outros idiomas ainda serão adicionados. Cerca de 12 corpos são enterrados por dia no cemitério do Tapanã, em Belém. O local é o único da cidade onde são enterradas pessoas sem identificação. Um projeto do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em parceria com a SUZIP, pretende humanizar o enterro de indigentes. Cerca de 10 corpos sem identificação são sepultados ao mesmo cemitério do Tapanã. O enterro, realizado de maneira indigna, chamou a atenção de instituições. O sepultamento é feito em caixotes, fabricado aqui mesmo, madeira branca, de uma forma muito desumana. Então, nós estamos trabalhando agora um projeto de humanização para os sepultamentos, em uma parceria com a SUZIP, a PM e a direção do cemitério do Tapanã, a agência distrital de Coraci. Os caixões serão fabricados pelos internos do sistema penitenciário. A SUZIP vai participar do projeto ofertando a mão de obra carcerária e as suas estruturas de marcenaria para a produção de caixões, das urnas, que serão utilizadas pelo Centro de Perícias Científicas para o sepultamento daquelas pessoas que não tiveram a identidade confirmada, então, portanto, são considerados como indigentes. A direção do cemitério do Tapanã se compromete em utilizar as covas convencionais, nós vamos nos comprometer a fazer esse sepultamento pela par de dia e vamos contactar com o comandante da PM para ceder o seu capelão para fazer os ritos religiosos para o sepultamento. Além de garantir um enterro digno às pessoas sem identificação, o projeto beneficia os internos. Para nós é muito bom, porque o preso passa a remir pena para cada três dias de trabalho, reduz um dia da sua pena, além, é claro, da remuneração que ele recebe pelo trabalho, onde uma parte vai obrigatoriamente para a caderneta de poupança, constituindo o pecúlio que ele recebe ao final da pena, e uma parte vai para a sua família. Então, ele, dentro da unidade prisional com o seu trabalho, tem a capacidade de manter a sua família com uma pequena remuneração que seja, mas isso faz com que ele se sinta útil para a família. O projeto visa dar mais dignidade ao ser humano, mesmo depois de sua morte. O Pará é o primeiro Estado brasileiro a realizar um projeto como este, que terá um termo de cooperação para que seja continuado em gestões futuras. Isso não vai ser apenas um termo, um convênio de boca, e com certeza vai ser aprovado no mesmo momento, formando esse termo, formalizando esse convênio de cooperação técnica, não vai deixar que outra gestão venha aí, não, isso aqui não se faz, nós vamos ter um termo, e dar continuidade no processo de humanização, dar uma dignidade ao ser humano mesmo, morto. Cerca de 24 mil candidatos das unidades prisionais ou sócio-educativas de todo o país, realizam hoje e amanhã provas do Exame Nacional do Ensino Médio. No Pará, o exame será aplicado para 475 detentos, e neste ano, o número de inscritos superou o de 2011. De acordo com o INEP, diferente do Enem tradicional, a prova aplicada aos detentos é realizada em dias úteis para evitar a movimentação de visitas que ocorrem em presídios nos finais de semana. O exame tem quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha, cada. Hoje, os candidatos fazem provas de ciências humanas e ciências da natureza, e amanhã serão aplicadas as provas de linguagens, matemática e de redação. Democratizar a leitura e levar bons livros até a população paraense de forma confortável e acessível. Você vai conhecer agora a Roda Livro. A reportagem é de Valdo Souza e Alexandre Lobato. A iniciativa do projeto Roda Livro é do estudante Erickson Ayres, que defende que o conhecimento é livre e deve estar ao alcance de todos. O projeto foi lançado há uma semana e passa por um período de avaliação. Sem sombra de dúvida, é um projeto muito difícil, principalmente falando de Brasil, que é um país que, apesar de ser o oitavo país que mais produz livros no mundo, é um país que os livros estão mais concentrados. Nesta primeira etapa, o Roda Livro funciona apenas em alguns pontos da cidade, disponibilizando diversos livros. Qualquer pessoa pode ter acesso ao projeto. Ele funciona colocando minibibliotecas em vários lugares, onde as pessoas podem pegar o livro de forma gratuita, sem fiscalização, de forma espontânea. As pessoas vão no espaço, não tem ninguém olhando, não tem ninguém fiscalizando, elas vão lá e simplesmente pegam o livro. A ideia é que as pessoas devolvam o livro, mas se não quiser devolver, não tem problema. Aqui nesse estabelecimento, a procura pelos livros é considerada intensa. E no primeiro dia dos 60 livros na caixa, 28 foram levados. Já foi um grande sucesso, legal. Então, houve uma grande participação dos clientes, que quiseram participar disso também. Trouxeram livros, já houve uma grande troca. A gente percebe a grande circulação, porque tem dia que a caixa está cheia, tem dia que a caixa está vazia. Então, é coisa que entra e sai assim toda hora. Carlana diz estar impressionada com o interesse dos clientes na troca de livros. O legal é justamente isso, porque é um tipo de troca de cultura. As pessoas que chegam para um bar, para beber alguma coisa, conversar, acabam se surpreendendo com a ideia e participam. Mas o intuito é levar o projeto Roda Livro para o maior número de lugares possíveis. Nós sonhamos que o Brasil ainda vai ser um país de leitores. E, quem sabe, um dia, em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades, vamos ter um Roda Livro. Mais de 1.800 peças compõem o acervo do Museu da Casa das Onze Janelas, em Belém. O espaço guarda-obras de arte moderna e contemporânea. Está aberta a todos os públicos. A Casa das Onze Janelas passou por vários usos ao longo de sua história. No início do século XVIII, foi residência e, na segunda metade do século XVIII, até fins do século XIX, era o Hospital Real. No início do século XX, foi usada pelo Exército como hospital militar, assumindo, posteriormente, a função de departamento de subsistência. No período de 2001 a 2002, passou para o Estado e ganhou uma nova roupagem, transformando-se em espaço cultural. E é dentro desse espaço que funciona o museu. Esse espaço hoje tem uma função de memória social, de educação patrimonial, que é muito significativa para a história da Amazônia, para a própria cultura, memória e identidade do nosso Estado. A casa, especificamente, é o museu que abriga a parte de arte contemporânea brasileira. Então, ela faz esse percurso pela arte aqui, pela memória e história da arte, não só aqui no Pará, mas no Brasil como um todo, que o acervo é composto exatamente por esses expoentes da arte aqui no Pará e no Brasil. As salas de exposição na Casa das Onze Janelas possuem o nome de artistas locais, como a Sala Rui Meira, que faz um passeio pela arte contemporânea brasileira com obras expressivas. Nesta sala, há o gabinete de papéis, que visa a preservação e acessibilidade dos visitantes. Aqui, inicia o trabalho de educação patrimonial. A exposição é um produto final que permite essa ponte entre a cultura material, o acervo e o público. Nós temos os bastidores disso. Então, é feito um trabalho de documentação, de pesquisa, de inventário do acervo, de catalogação, de produção de texto, uma produção de conhecimento acerca disso. O acervo é composto por 16 coleções e mais de 1.800 peças. Conta com espaços de apoio à pesquisa, onde os visitantes podem consultar as obras. Então, a visita ocorre de terça a domingo. Os grupos agendados, nenhum desses grupos é paga a visita. Basta ligar, agendar no setor de educação do museu. E essa visita é gratuita e acompanhada por um educador do museu. É realmente um espaço que é aberto a todos. E as terças-feiras é gratuito. Em todos os museus da Secretaria, dia de terça-feira, é gratuita a visitação. E para agendar visita, você pode ligar para a coordenação de educação e extensão através do número 4009-8845. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri